E quando a gente busca a Nossa Senhora, que é o que ela fala, ela tinha um pouquinho de habilidade e muita fé. E essa muita fé é que fortalece a gente, é essa muita fé que tira a nossa soberba de achar que às vezes sabe tudo e deixa que eu vou me virar e eu vou conseguir fazer sozinha. Não, eu não vou conseguir fazer sozinha. Rezar o Ave Maria, rezar o Santo Terço, eu faço agora também a Coroa das Lágrimas, que eu acho, nossa, é fantástico também. Tudo isso traz a gente pro nosso eu aqui, mas pro nosso eu junto a algo maior, junto a algo que tá ligado aos céus. A santidade, que é o que a gente tá buscando. Hoje eu quero ser santa, eu quero buscar a santidade pros meus filhos, eu quero guiá-los num caminho de santidade. Meu marido, meu lar, não ser só aquela frase bonita, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas colocar isso em prática também no nosso dia a dia. E não dá pra fazer isso sem ter Nossa Senhora o tempo inteiro com a gente. Sem ter essa devoção, sem ter essa veneração, sem ter esse respeito e essa referência.